E aí gente, vim aqui no Seasa, Rio de Janeiro e Irajá Olha como tem ração aqui, pediram pra me ver ração Pavilhão 41, Rio de Janeiro, Seasa e Irajá, ó É muita ração, muita variedade Dá pra se perder aqui, tem de todo tipo Vou dar uma olhada no preço ali rapidinho Primo gato, ó R$ 90,00, R$ 10,00, R$ 9,00 o quilo Faça ideia quanto você não deve estar pagando no quilo aí dessa ração, ó Cate show, ó Olha o preço, R$ 118,00, R$ 10,00 R$ 10,00 parece que 100 gramas, se não me engano tem um do lado É ração pra dedéu Ó Isso aqui é de cachorro R$ 15,00 aqui, R$ 59,90 Algumas marcas eu não conheço Tá vendo, quem conhece aí Essa Golda aqui é quanto, moço? Que é a maior procurada R$ 172,00 Quantos quilos? 15 quilos, né R$ 172,00, 15 quilos Ó, R$ 78,00 R$ 83,00, R$ 85,00, R$ 119,00 Olha, tudo R$ 15,00, tá vendo R$ 110,00 Ó, tem um aqui mais Uma mais Mais Como se diz Um Melhor Melhor qualidade, ó Os preços também tem mais alto De ração, gente Aqui é o pavilhão pra você comprar Aí Tem concorrência Que é uma loja lá do outro Onde tem muito Tem preço, entendeu? Olha isso Até o teto quase de ração E aí